Luísa e Maurício E como é que cola, como é que emenda o coração Seu dia não foi dos melhores e o que eu tô pedindo é sem pretensão Me dá um beijo, nega, pode ser na boca ou na bocheça Me dá um sorriso, nega, daqueles de orelha a orelha Eu te dou meu colo, se você chorar eu choro E se precisar de um tempo sozinho eu vou ali e volto Me dá um beijo, nega, pode ser na boca ou na bocheça Me dá um sorriso, nega, daqueles de orelha a orelha Eu te dou meu colo, se você chorar eu choro E se precisar de um tempo sozinha eu vou ali e volto E como é que cola, como é que emenda o coração O seu dia não foi dos melhores e o que eu tô pedindo é sem pretensão Me dá um beijo, nega, pode ser na boca ou na bocheça Me dá um sorriso, nega, daqueles de orelha a orelha Eu te dou meu colo, se você chorar eu choro E se precisar de um tempo sozinha eu vou ali e volto Me dá um beijo, nega, pode ser na boca ou na bocheça Me dá um sorriso, nega, daqueles de orelha a orelha Eu te dou meu colo, se você chorar eu choro E se precisar de um tempo sozinha eu vou ali e volto Vou ali e volto Eu vou, mas eu volto Eu volto Me dá um abraço, nega Me dá um abraço, nega, daqueles de orelha Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou